Pode, pode sim. Por que eu digo que pode? Porque na verdade isso vai ser uma situação que vai levar a isso. A gente está tendo diminuição no número dos nossos funcionários, a gente tem uma dificuldade muito grande para conseguir recurso financeiro, para investir nas emergências, nos reparos. É triste que o Caparol tenha uma estrutura muito boa, foram construídas 31 estruturas físicas ali, sendo que boa parte dessas estruturas está dedicada à visitação e a gente está vendo tudo isso se depreciar, porque a gente não tem dinheiro para comprar uma lata de tinta. Então é uma situação bem complicada. Quando eu digo que o parque pode fechar, é porque na prática a gente faz o parque funcionar da maneira mais maluca que você puder imaginar. Essa maneira maluca não é o que a gente quer, não é o que tem que acontecer de fato. Então a nossa maneira maluca de trabalhar, ela está chegando num ponto que está sendo inviável. Com a diminuição do número de funcionários, com a diminuição do recurso financeiro que a gente recebe, está ficando muito complicado. Sem esse jeito que a gente dá para resolver, para deixar o parque aberto aos visitantes, a gente vai começar a ver uma situação muito desagradável, de lixo, de sujeira, de desorganização dos acampamentos, de bagunça, e isso vai culminar no fechamento das portas. Esse jeitinho que você falou que mantém o parque, é relacionado a desvio de função? Tem muito funcionário fazendo o que não recebe para isso? Alguns funcionários, sim. Para a visitação funcionar, por exemplo, nos períodos de maior movimento nos acampamentos, a gente coloca funcionários ali para cuidar. Claro que parte da função dele ele acaba agregando, porque, por exemplo, é um funcionário de limpeza, um servente, um oficial de manutenção. Aí ele dorme nos acampamentos, passa a noite lá, cuidando dos turistas, cuidando do visitante, organizando ali o espaço. Claro, ele pode estar ali também fazendo uma ação de manutenção, consertando, mas, teoricamente, ele não tem que fazer isso à noite, de madrugada. Ele pode fazer isso no horário das 8 às 18, que é um horário convencional. Então, a gente tem feito isso, sim, para conseguir tapar esses buracos, atender essas demandas. Isso é de conhecimento da instituição também, por mais que diga que a responsabilidade é minha, porque, afinal, sou eu que estou lá e eu estou permitindo que isso aconteça, mas é uma situação que ou você permite ou você fecha a unidade. É simples assim. Agora, a gente tem que começar a abrir os olhos e a enxergar que essas coisas estão acontecendo, e se isso não pode acontecer, então a gente tem que dar um jeito de resolver. Por exemplo, a vigilância. Porque o parque funciona até as 22 horas. Nós vamos interromper a visitação, vamos diminuir esse horário. Por quê? Porque o nosso menino que fica lá na portaria, que é o controlador de acesso, que tem a função de fazer lá a cobrança de ingresso, de registrar os visitantes que entram e saem, e trabalha até as 7 horas. O contrato dele prevê isso. Aí a gente, para atender a demanda do visitante, até as 10 horas, põe o vigilante para fazer o serviço do... E ele não recebe hora extra? Não, ele não recebe hora extra. E, além disso, tira o foco do vigilante, que é vigiar, que é estar atento, afinal a gente tem a arrecadação ali na portaria, então o vigilante tem que estar atento, para focar o vigilante, para ficar fazendo a anotação de quem entra, quem sai, abrir porteira, fechar porteira, cobrar ingresso. Então, é essa situação que a gente está sustentando o funcionamento do parque. E aí a gente fala em visitação, a gente fala em pagamento de ingresso. Para onde vai esse dinheiro? Que a gente sabe, isso já foi dito na imprensa, que a visitação aumentou tanto do lado mineiro quanto do lado do Capixaba. Esse dinheiro vai para onde? Não dá para manter o parque? Essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz, inclusive, às vezes eu recebo uns e-mails até bem mal criados, porque é como se a gente não estivesse fazendo nada com esse dinheiro. Esse dinheiro que a gente cobra nas portarias, tanto nas portarias do Espírito Santo ou de Minas Gerais, ele vai integralmente para a União. Ele é depositado na conta da União. Da conta da União, ele é incorporado ao orçamento do Instituto Chico Mendes, que é o que administra o Parque Nacional do Caparaó. Só que quando ele entra nesse bolo, o Instituto não tem governança exatamente sobre o quanto vai para quê e para onde. Então, o que acontece é que esse dinheiro vai para o bolo, ele é utilizado para custear a instituição como um todo, todos os contratos a nível nacional e a gente não vê esse dinheiro voltando para a unidade na prática. Na verdade, segundo a lei, isso é uma lei, 50% desse dinheiro que é arrecadado, ele deveria voltar para a Unidade de Conservação. E a instituição se justifica que não, mas vocês têm vigilância, vocês têm limpeza, vocês têm contrato de luz e água e nós estamos pagando, nós estamos usando esse dinheiro. E eu bato nessa tecla que não, esses custos são custos típicos do custo da Unidade de Conservação. Se a gente não tivesse visitação, eles iriam continuar existindo e o governo ia ter que continuar pagando. Tanto que várias outras unidades também têm esses custos e não têm arrecadação. Então, na prática, o que deveria voltar para a gente, para nós gerenciarmos, nós aplicarmos, ele não volta. E o dinheiro que é aplicado pela instituição, a gente não tem governabilidade nenhuma sobre ele. Ele chega na instituição a nível federal, em Brasília, e é em Brasília que é feita a destinação disso. A gente não participa desse dinheiro, não cai na nossa mão, assim, na prática. E a gente sabe que essa questão ecológica é muito importante, o parque é muito grande, divide aí Minas e Espírito Santo. Essa questão já preocupa também, falta de pessoal, para a questão da caça, controlar incêndio. Como é que é essa preocupação ambiental, já que o parque é um dos maiores aí do Sudeste? Essa é uma preocupação muito grande, porque nós temos hoje, nós somos 10 servidores da casa. Sendo que desses 10, a grande maioria vai se aposentar. Nos próximos dois anos, vão sobrar 3. Nos próximos dois anos, dentre esses 10, 3 ainda vão continuar. O resto todo vai aposentar. Então, a gente não sabe qual é o prejuízo que a gente vai ter. Porque hoje é uma unidade grande, é uma área grande, são 31.800 hectares, com problemas, com ilícitos, com caça, com coleta de palmito. Uma série de coisas, apanha de passarinho. E a gente está vendo isso ser colocado em risco, porque o número da equipe está cada vez diminuindo mais. E aí a gente fala em mobilização e conversa com os prefeitos dos municípios do entorno, tanto Mineiro quanto Capixaba. Como que essa mobilização pode ser feita e o que fazer aí se unindo, unindo as forças? Essa mobilização, eu vejo que o principal objetivo dela é fazer com que as autoridades cobrem uma postura do governo federal e da própria instituição da qual eu faço parte. Eu não estou querendo colocar a minha instituição na fogueira. Eu estou querendo que a gente acorde para os problemas e tente elaborar uma forma de resolver. Então, o que a gente quer dessa mobilização é que os secretários de turismo, secretários de meio ambiente, seja do estado do Espírito Santo, seja do estado de Minas, que eles se conversem, que eles deem as mãos e que eles absorvam esse problema e que eles levem isso para cima, a nível de governo federal. Para que a gente possa sair aí com pelo menos uma perspectiva de mudança, uma perspectiva de resolução desses problemas. Tem um prazo para esse fechamento? Fechamento do parque. É, eu não estou colocando um prazo fixo, mas eu posso dizer que esse momento de mobilização e pelo que vem acontecendo, nos próximos dois meses eu acredito que a gente vai ter algum resultado disso. Se nós não tivermos o resultado disso, realmente eu vou colocar o parque para funcionar como ele é. Sem os desvios, sem o dinheiro do bolso, sem adequações inapropriadas que a gente faz. E quando isso acontecer, vai haver conclusivamente uma situação tão desfavorável para a visitação e para o desenrolar de algumas atividades, que vai ser inevitável que o parque vai ter que fechar.